A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Hoje não é o dia próprio de Santa Maria Madalena no calendário litúrgico, mas podemos chamar de um dia de Maria Madalena. Aquela que recebeu a tarefa, a grande responsabilidade importantíssima de anunciar a todos a boa nova da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é chamada apóstola dos apóstolos, porque levou a grande e decisiva notícia de que Jesus ressuscitado estava presente no meio dos céus. O resultado é que a notícia dada por Maria Madalena se espalhou. Dali para frente, o mundo inteiro é tocado não só pela notícia, quanto pela realidade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos milhares de vezes perguntar a Maria Madalena, dize-nos o que caminho, no caminho, o que havia, o que viste? E ela vai dizer, vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, os lençóis dobrados ao chão. É assim que um dos cânticos, na sequência da Páscoa, proclama a experiência de Maria Madalena. Nós queremos fazer o mesmo, do mesmo modo de Maria Madalena, anunciar a todos a verdade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e testemunhá-la com a nossa vida. É palavra de vida eterna.